Eu acabei de entrevistar Sofia Abraão e ela está bombando na novela das oito, né? Agora eu quero saber também como anda o coração. Será que ela voltou ou não voltou? O TV Fama torce pro casal, né gente? Sofia e Fiuk. Fala aí, Sofia. Gente, Sofia Abraão, sempre simpática, vem no desfile de São Paulo Fashion Week, dá uma olhada no corpite e essa barriga de fora é só pra quem pode. Ah, é o cropped que eu gosto, estou usando a novela também. A Labib, a figurinesa da novela está usando bastante na Natasha, eu amo essa tendência só aqui. Não é pra quem pode não, é porque é aqui no comecinho. Não, pô, mas você pode. Todas as gordurinhas embaixo, só deixa um pedacinho aparecendo. Você está podendo, meu bem. Entrou arrasando na novela. Vai pegar a fortuna, vai dar o golpe na Leila, que tentou dar o golpe. Pois é. Fala um pouquinho pra gente. É uma vingança, na verdade ela vai mexer ali com a estrutura da casa. Ela já está morando na casa, junto com a mãe, com a Lídia. E o Thales já está meio que... Encantado. Encantado. Vendo, eu acho que é a Nicole meio que na Natasha. Vai rolar uma confusão. Tem muito tempo de novela ainda, a gente vai até final de janeiro. Você não tem medo da Leila, levantar naquela cadeira e te pegar pelos cabelos? Não! Ela é tão má! Tem medo. E eu amo a Fê, então é uma delícia contrastar com ela. As brigas estão sendo deliciosas. Porque não rola essa de... Sei lá, né? Porque às vezes você não tem muita intimidade com a pessoa e fazer a cena brigando. E a Fê não. A Fê é mega generosa, está muito legal. A senhora está cotada para outra novela da Globo já, né? Saíram comentários aí, isso é verdade. Eu estaria muito feliz se fosse. Eu não sei ainda, na verdade. Eu também li os comentários, mas ainda não chegou nada para mim. Tomara que chegue. Agora, o que você... Falando em moda, o que você não usaria? Ah, eu estava pensando nisso. Eu acho que eu não gosto de coisa muito... Que mostre muito o corpo de uma maneira mais vulgar, assim. Tipo, de repente... Por exemplo, um decote com uma fenda muito grande. Eu acho que não combina muito com o meu estilo. Mas também não tem muito essa na moda, né? Às vezes o que é bonito para mim é feio para o outro e o que é feio para o outro é bonito para mim. Eu acho que para o meu biotipo, por isso é mais magrinho, acho que não combina uma coisa muito extravagante, assim. E esse cabelão lindo vai continuar ruiva? Já tem proposta de mudanças no cabelo, no visual? Vai ficar assim, né? Loira de novo. Agora, se ela falar que vai mudar o cabelo, pode saber que tem outro personagem já. Ai, não sei, não sei. Mas o cabelo muda ou não muda ou vai? Muito ruiva, até a segunda ordem. Me abra os olhos, vem me tocar, eu te darei o mundo, me beija a boca, me faça mergulhar no seu oceano. Fala, se quiser, comando o coração de Sofia Brown. Ai, meu Deus. Ela falou, não fala mais de vida pessoal, né? Eu falo, eu respondo, tá bem. Tá bem, feliz. Mas voltou com o Fiuk? Não, isso eu não respondo, mas que tá bem, eu falo. Ai, tá, então tá bem, tá bem. Flashback, voltando. Eu adoro vocês dois. Ó, a TV Fama tá torcendo, cê sabe, né? É uma torcida lá que, olha, Jesus na causa. Obrigada. Vai lá, rada no desfile, cê viu? Eu comecei, eu juntou fotógrafos aqui, ó. Você tá bem linda desse jeito. Eu, né, gente? Eu tô no Novela das 8. Vê se sou eu, a Arijô, e bora. Beijo.